Olá, tudo bem? Eu não sei se vocês sabiam, mas nós perdemos em datas muito próximas a Christine McVie, do Fleetwood Mac, e a Irene Cara. A Christine McVie era tecladista e uma das cantoras da banda Fleetwood Mac, que é uma banda que fez muito sucesso nos anos 60 e 70. O Fleetwood Mac começou com uma banda de rock blues, né? Com um carinha chamado Peter Green, né? E era uma banda do estilo Led Zeppelin, um pouco mais pesada. Eu, particularmente, acho que era legal, mas não no nível de um Led Zeppelin. E o Peter Green tomou uns ácidos aí e resolveu largar a música por uns tempos e deu a guitarra dele para outros caras, né? Essa guitarra é conhecida como Green e é tipo o santo grau das guitarras elétricas, né? A última notícia que eu tive dela, ela estava custando uns 50 mil dólares e era do Kirk Hammett, do Metallica. Mas, assim, o Peter Green deu aquela pirada, desapareceu, sei lá, foi tudo umas paradas religiosas, umas coisas assim. E aí o Fleetwood Mac foi se reformulando e nos anos 70 eles conheceram um cara chamado Lindsay Buckingham. E aí chamaram o Lindsay Buckingham, que cantava muito, canta muito e toca muito, né? Um dos meus guitarristas favoritos, né? E ele usa finger picking, né? Ou melhor, ele usa os dedos, ele não usa palheta, né? O que eu acho muito prático. Eu mesma estou fazendo isso porque eu estou cansada de perder palheta, né? Não sei mais onde tem palheta lá. Não vou usar os dedos mesmo, cara. Qualquer coisa usa a unha. Mas a gente às vezes usa a unha como palheta mesmo para quebrar o galho. Quebra. Mas, assim, o Lindsay Buckingham tinha uma namorada e ele já tinha um projeto chamado Buckingham Nicks. E era ele com a namorada dele, a Stephanie Nicks, ou melhor, Stevie Nicks. E nisso entrou também a grande Christine McVie, né? E a Christine McVie, ela fazia com, assim, o Lindsay Buckingham e a Stevie Nicks um jogo de vozes. Ela fazia ali de vocals também. Ela fazia os vocais principais. E eles harmonizavam muito. Se você pensar, eu não sei quem é essa mulher que você está falando aí, que morreu agora. Cara, sabe a antena 1? Toca o tempo todo. É o tempo todo mesmo, assim, a música... Não posso cantar a letra, senão eu vou levar esse track. É muita música. Tinha música em abertura de novela. Tinha uma novela bem ruim. Última novela do Agnaldo Silva. Começava com a música do Fleetwood Mac. Eu até entrei em pânico quando vi o... Ai, que coisa brega! Fleetwood Mac é abertura de novela. Mas é daquelas bandas que você conhece. Você já ouviu as músicas e... Só que você não sabe quem cantou. Por exemplo, a galera do Heavy Metal. Eu tenho um amigo que só ouve Heavy Metal. Aí eu cheguei e falei, olha, morreu a Christine McVeigh. Ah, eu não conheço, assim, o Fleetwood Mac. Eu falei, vem cá, você conhece Judas Priest? Então, o Judas Priest gravou uma música chamada Green Man and Eish, que é do... É interessante que a Wikipedia ainda não coloca a Christine McVeigh como se ainda fosse parte do Fleetwood Mac. Ela morreu, gente. É lamentável, né? Ela já estava idosa, estava com 79 anos, mas podia continuar, né? Mesmo sem fazer turnê. E ela foi casada com o baixista da banda também, né? Porque o Fleetwood Mac tem todas essas historinhas estranhas, assim, né? De um ficar com outro. A banda meio que todo... O povo lá se pegava, entendeu? Tem essas histórias. Aí se casava, se separava. Aí eu fazia uma música, assim, sobre a separação, aí a mulher que te chifrou, né? Tinha que cantar a música. Mas, assim, a Christine McVeigh sempre foi mais discreta, muito mais discreta que a Stevie Nicks. A Stevie Nicks sempre foi aquela bruxinha, né? Rihanna rings like a bell through the night and who you loved. Vou levar a strike. Vou levar a strike. Mas, assim, ela... A Christine McVeigh sempre foi, assim, a mais discreta. E também fazia os lead vocals. Tocava muito bem. Então, assim, pra música, eu sei, tá? Ela estava idosa. Mas é uma perda, assim, inenarrável pra gente. Né? E ela foi casada duas vezes, pelo que eu tô vendo aqui, com o John McVeigh. Que é o baixista da banda, né? E com um cara chamado Edie Kintela. Ela também teve um romance com o baterista falecido dos Beat Boys. Né? Grande. É uma perda, assim, muito grande pra música, gente. Muito grande mesmo. E aqui a própria Wikipedia tá dizendo que ela era fã da banda. Conheceu o John McVeigh, que já era baixista. Foi tudo mais. Que é aí que eles se casaram e ela entrou pra banda. Né? E... Eu não sei como é que vai ser agora. A gente perdeu, assim, uma figura muito importante pra música. E nesses mesmos dias morreu a Irene Cara. A Irene Cara é uma outra geração, né? É bem mais nova. Ela tinha feito agora 63 anos, se eu não me engano, né? Deixa eu dar uma checada aqui. Eu sei que vai ter gente dizendo... Ai, que mulher idiota. Ai, eu... Ela só lê a informação da internet, né? Então, vai você ler a informação da internet e fazer um vídeo, meu filho? Então, a Irene Cara... Irene Cara Escalera, né? De origem porto-riquenha, né? Se eu não me engano. Sim. E ela estourou nos anos 80 com muitos hits, assim. Coisas bastante conhecidas. E que até hoje tocam na rádio. Só que houve treta com o gravador, houve treta com o produtor chamado David Geffen. Que é uma cobra asquerosa. Se vocês virem meus vídeos sobre o Michael Jackson, eu falo um pouco sobre o David Geffen. Aquilo ali é um ser vil, rastejante, que só destrói a vida das pessoas. Ele suga a alma dos artistas e depois joga fora. Enquanto viaja com o seu iate de bilhões de dólares pelo mundo. Né? E a Irene Cara, ela era uma daquelas artistas, assim, raras, completas. Ela dançava bem, ela cantava bem, ela atuava. Era muito, muito incrível ela. E ela começou, assim, musical. Aí depois fez o filme Fama, nos anos 80. E estourou mesmo com a música What a Feeling, do Flashdance, né? E ela chegou e... Era pra ela ter ganhado muito dinheiro com essa música, mas acabou não ganhando, né? Com o Flashdance. Por causa da gravadora. Eu acho que o David Geffen agora não é mais dono da gravadora, mas ele realmente sacaneou muito com ela. E agora ela faleceu, né? E a gente perdeu, assim, duas grandes artistas em um período muito curto de tempo, né? E aqui no Brasil a gente já tinha perdido a Gal Costa. Então é muita gente boa que está indo embora. E não há uma reposição. Não há artistas bons estourando, né? Mas se eles estão estourando, eles ficam ali no underground e ninguém liga. Não tem ninguém pra chegar e dizer, ó, esse cara aqui que está cantando esse futeco tem uma voz linda. Vou chegar, vou levar ele pro Rio de Janeiro e fazer uma super produção e ele vai ficar legal. Vou botar a música dele na novela, né? Não, não rola mais isso. Não acontece mais isso. Agora o que é que acontece, assim, quem vai é pra farofa da GK. Quem está doente com mononucleose no hospital? Ó, quem falou o que sobre transar? Hoje em dia é isso. Você tem que estar na rede social, no Instagram, causando e falando porcaria. Então acho que a gente perdeu uma era. A gente está passando da era de valorização de grandes artistas, né? Os grandes artistas vão ficar no underground. E eu vou dizer, você vai num boteco. Num botequinho. Você vê gente melhor do que essas pessoas que estão aí bombando Instagram, fazendo propaganda da Claro, né? Isso tudo é muito lamentável, né? E isso é no mundo inteiro, assim. Você vê muito poucos artistas realmente bons. E aí o pessoal que é bom acaba muitas vezes desistindo, né? Mas é isso aí, fica a minha manifestação sobre as grandes. Christine McVeigh, que eu cresci ouvindo. É a música bem antenão. Você coloca antenão, tá lá. Eu não vou botar a letra aqui, não. Eu não quero levar esse traque. Botar aqui as músicas do Fleetwood Mac na descrição. Caso você seja muito jovem e não tenha tido acesso a essa era de ouro da música. No mundo. Chamada anos 80. Mas tinha muito boa coisa até uns tempos atrás. Até pouco tempo atrás. Aqui agora com rede social está tudo destruído. Né? Mas é isso aí, gente. Que descansem em paz essas grandes vozes. Grandes artistas, né? Que descansem em paz. Christine McVeigh, Irene Carrey e aqui no Brasil a grande Gal Costa, né? E espero que as coisas melhorem pra música, pra arte. Só rezando, né?